Na Copa do Mundo, nos avistórios, nos desafios, a gente torceu por elas o ano passado inteiro. Em domingo, dia das mães, 15 para as 4 da tarde. No toque de cabeça, para o meu gol. Você vai rever o dia em que elas conquistaram um título. No tempo sagrado do futebol, no Maracanã lotado. Com uma goleada digna da força da mulher brasileira. Martinho Marta bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Brasil. Marta é o nome dela, ela é um gênio, ela é a melhor do mundo. Brasil e Estados Unidos. A final do Pan de 2007. As meninas deram um espetáculo inesquecível. Para matar a saudade do seu futebol. Brasil e Estados Unidos.